Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar aí com as aulas de História da Arte. Hoje a gente vai começar aí a destrinchar a História da Arte do século XIX, tá bom? Então nós vamos falar primeiro de um movimento que talvez tenha marcado aí bastante o século XIX e ele vai ser importante depois porque ele vai ser parâmetro para o desenvolvimento da arte moderna, tá certo? Que a gente já conversou. E esse movimento é o neoclassicismo. Mas antes, um resumo da arte do século XIX, nós vamos ver todos esses movimentos. Então a gente vai ter o neoclassicismo ao academicismo, que é o movimento que realmente é considerado a arte ensinada, né? As belas artes do século XIX. A missão artística francesa no Brasil, que é produto do neoclassicismo. O romantismo, nós vamos ver tanto o europeu quanto o brasileiro. O ecletismo, o realismo, o arte-nouveau, o impressionismo, que depois da origem ao pós-impressionismo ali no finalzinho do século XIX, e a gente já estudou. O biológico, sobretudo na arquitetura. E as primeiras manifestações modernistas também surgem no final do século XIX, tá? Nós não vamos falar nessas próximas aulas nem de pós-impressionismo e nem de manifestações modernistas, porque isso a gente já viu em outras aulas e já está disponível para vocês aí no canal, tá? O contexto do século XIX são coisas que a gente conversou sobre, que vão impactar, inclusive, o século XX até o período da Segunda Grande Guerra, e também ainda incluindo nós aqui no século XXI, que são as revoluções industriais e francesa, e o que permeou de ideais dessas duas revoluções e que se mantiveram como ideais para os seres humanos, sobretudo do Ocidente, no século XX e XXI, que são o iluminismo e o positivismo. Esses ideais decorrentes dessas revoluções, eles vão promover uma arte que seria e foi desenvolvimentista, tecnicista e progressista, mas também vai gerar uma arte que vai produzir críticas a essa mesma arte desenvolvimentista, tecnicista e progressista. Então a gente vê o neoclassicismo como sendo o principal expoente dessa arte que vem do iluminismo e do positivismo. E as críticas a ela, por exemplo, a gente já enxerga no pós-impressionismo, mas sobretudo nas primeiras manifestações modernas e depois adiante no modernismo em si. Então, arte neoclássica ou arte acadêmica, quais são as características? Ó, no neoclassicismo os padrões e os princípios lá da arte da antiguidade greco-romana são retomados. Então a gente vai ter uma arte que vai retomar aquela cultura clássica, cultura greco-romana. Então é como se fosse o renascimento outra vez, é renascimento. A gente vai ter todos aqueles preceitos do classicismo que foram retomados no renascimento, aqui sendo retomados de novo no século XIX. Então a gente vai ter uma valorização da razão, aqui nesse caso, em oposição ao barroco, porque lembra, lá no renascimento a razão vem para se opor à igreja, ao poder da igreja. Então era antropocentrismo contra teocentrismo, humanismo. Aqui a gente vai ter na arte a razão como sendo oposição ao barroco, que é aquela arte de exagero, de sentimentalismo, de teatralidade, de dramaticidade. E a gente vai voltar, como a gente já viu na antiguidade clássica, a busca pelo ideal de belo, aquele ideal que é buscado a partir de proporção, equilíbrio, razão. Nós vamos voltar a tudo isso novamente. E a característica academicista dessa arte, que é a arte neoclássica, é de que as concepções greco-romanas, essas características que a gente falou até agora, elas vão se tornar os conceitos básicos para o ensino de arte nas academias. Então, lembra que lá no renascimento começaram a surgir as primeiras escolas de arte. Aqui a gente já tem instituições de arte que são bastante renomadas, sobretudo na Europa, na Europa Ocidental. E essas instituições vão utilizar o neoclassicismo como arte acadêmica, ou seja, como arte que deve ser ensinada. Só que quais as características do neoclassicismo? Justamente os princípios e concepções greco-romanos. Então, esses princípios que vão ser ensinados nas escolas de arte do século XIX. Então, a gente tem a institucionalização da arte, porque a arte é vista como técnica a ser aprendida, e vem, sobretudo lá na Revolução Industrial e Francesa, com iluminismo e positivismo. E o convencionalismo, o de que o conceito de arte ocidental é visto como universal. E talvez aí tenha nascido o problema de que a gente olha apenas e estude a história da arte, erroneamente, apenas a ocidental, ou dê um enfoque maior à arte ocidental. E a gente não veja, por exemplo, arte, história e cultura africana, arte, história e cultura oriental. Bom, a arquitetura é pensada sempre de fora para dentro, de fora para dentro, buscando equilíbrio, equilíbrio. Vocês lembram que a arquitetura barroca era o contrário? A gente pensava de dentro para fora. Por quê? A parte de dentro, ela é mais importante, não é? Ela é mais importante, porque a arte barroca está ligada aí com as convenções católicas de contrarreforma, que valorizam essa ligação com o divino, né? Então, não tem porquê a minha parte de fora da arquitetura ser toda rebuscada. A gente tem que ter o rebuscado dentro, né? Aqui, em uma classe, não. E também é diferente da arquitetura moderna, que também é pensado de dentro para fora, só que não numa questão de ornamentação e essa ligação com o divino. É mais pensando na funcionalidade. Faço uma casa com um cômodo, vai ser um quarto, uma sala, uma cozinha, pensando na funcionalidade do que se vive dentro daquela arquitetura. Eu construo uma biblioteca diferentemente do que eu construo uma casa. Eu construo um parque diferente do que vocês estão entendendo. É essa pegada da arquitetura moderna e contemporânea. A arquitetura neoclássica, ela é pensada de fora para dentro, sempre buscando o equilíbrio. A gente vai ter algumas características, como linhas horizontais, uma solidez hegemônica. Então, assim, não é nada muito movimentado, não é nada muito dramaticizado. A gente tem poucas curvas. As curvas que a gente viu lá no Rococó, elas se tornam totalmente duras e sólidas aqui, retas. A gente vai ter frontões e pórticos que já eram utilizados lá na Grécia e Roma Antiga. As colunas sempre em proporção. E aí aparece, além da decoração austera, que é uma decoração dura, sem muita ornamentação, a gente vai ter uma característica nova na arquitetura do século XIX, arquitetura neoclássica, que são os átrios. Os átrios, eles são aquela parte arquitetônica da nossa construção que é o hall de entrada. Você entra num lugar, a gente vai ver já já, esse átrio, e você consegue ter uma visão geral do interior. Então, isso começa a ser valorizado pela arquitetura neoclássica do século XIX. Na escultura, a gente vai ter figuras heróicas. Então, a gente vai proporcionar uma valorização do nacionalismo monarquista. Lembrando que no século XIX, ali na Europa Ocidental, a maioria dos países ainda são monárquicos, mas a gente tem um nacionalismo crescendo aí, que vai crescer até o final do século XIX, início do século XX, naquela busca desenfreada por manufatura e recolonização, neocolonização, e vai gerar a primeira grande guerra. A gente vai ter na escultura também harmonia, equilíbrio e proporção, que é a busca do ideal de Belo. A gente vai ter, sobretudo, as esculturas sendo feitas com mármore. E a temática, a gente volta de novo para a cultura greco-romana. Então, tanto a mitologia grega, mas aí aparece outra temática, que são as virtudes morais e cívicas, que é onde o iluminismo aparece na arte. Essa necessidade de se valorizar os ideais iluministas. Então, vai aparecer aí também. Na pintura, a gente vai ter obras momentâneas, tanto no seu caminho, quanto na temática, que é onde ele aparece. Com formos sempre bem definidos, a gente vai conseguir ver isso sobretudo na anatomia, que é bastante valorizada, e a iluminação sempre artificial. Quase nunca a gente vai ter uma iluminação natural do sol. Então, aí na França, aí é a França, tá? A gente tem aí o Panteão ou a Igreja de Santa de Noveva, que foi feita pelo Jackson Flo. Então, a gente tem o quê? Um frontão. Eu vou pegar o meu apontador aqui. A gente tem o frontão aqui todo, tá certo? E aqui, no frontão, a gente tem detalhes, esculturas e entalhes mesmo, que representam a convenção. Lembra a convenção da Revolução Francesa? Jacobinos à esquerda, girondinos à direita. Tá? Então, a gente tem a representação aí da convenção. Então, esse Panteão, essa igreja, ela foi construída justamente como ódio, como uma forma de você valorizar a Revolução Francesa, tá certo? A gente não tem verticalização. Lembra que tinha muito nas igrejas góticas? A gente não tem verticalização. A única verticalização é aqui na cúpula. Essa cúpula e toda a construção foi baseada no Panteão de Roma, tanto é que chama Panteão, né? O Panteão francês. E lá dentro, é muito interessante que a gente tem túmulos. Por exemplo, o túmulo do Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi um escritor, poeta, que escreveu Os Miseráveis, talvez a peça mais importante de toda a França. Ele está enterrado aí dentro, tá? É comum, nessa época, personagens históricos serem expostos em túmulos dentro de igrejas, tá? É uma forma de você valorizar a pessoa que ali está enterrada e também o local, tá? Então, ó, as colunas sempre retas, sem curvas. Nos Capitéis, a gente tem características que nos lembram os Capitéis greco-romanos. As esculturas sempre em proporção. Aqui também a gente tem proporção e equilíbrio. E lógico que lá dentro não vai ser diferente. Então, aqui, ó, é lá de dentro. Aqui é uma visão do átrio, gente. Esse aqui é o átrio. Quando você entra na igreja, depois que você atravessa o frontão e o pórtico, que é essa porta principal que a gente já conversou, você chega no átrio. E no átrio da igreja, né, que chama Igreja de Santa Genovela aí, na França, você tem a visão de todo o interior da igreja. Lá no fundo está enterrado o Vitor Hugo. Aqui mais uma outra visão do pórtico. Lembra? As colunas sempre em proporção de um lado e de outro. É tudo pensado e equilibrado, tá, gente? Lembra muito... Ó a cúpula. Lembra muito a do Panteão de Roma. Aqui, ó, uma visão lá da frente, do frontão, tá? Que está separando jacobinos e girondinos. E aqui a justiça. Esse daí é o arco do triunfo. Então, o arco do triunfo, ele também é uma construção neoclássica, tá? Que vai lembrar os arcos do triunfo romanos. E ele foi mandado construir... Foi mandado ser construído pela vitória do Napoleão sobre a Áustria. Então, lembrando que sempre a gente tem que estudar a história para entender a história da arte. Então, no auge aí das vitórias napoleônicas, quando ele vence a Áustria, a gente aí vai ter a construção do arco do triunfo na avenida Champs-Élysées ou Campos Elisius, tá? Lembrando que nessa época, essa avenida aqui que percorre o arco do triunfo, ela foi restaurada, tá? Ela foi restaurada através de um processo que foi a reorganização de Paris, tá? Essa reorganização, ela foi muito importante para Paris e ela foi tão importante que ela influenciou outros lugares do Ocidente, tá? Inclusive o Rio de Janeiro. Vocês devem lembrar que, durante a primeira república do Brasil, a gente tem, naquela época em que trocam vários presidentes, que é bastante difícil de a gente lembrar, a gente tem a reorganização do Brasil, reorganização do Rio de Janeiro, perdão, pelo Pereira Passos. E isso vai ser uma das causas da revolta da vacina, uma causa indireta da revolta da vacina, tá? Então, olha só, a arte lá de Paris do século XIX foi influenciar uma revolta brasileira do início do século XX. Interessante, né? Muito interessante. Então aí, ó, a visão do arco do triunfo de cima, a gente é lindo, tá? Dá pra subir lá em cima, a gente tem obras lá dentro, você consegue entrar dentro, tá? E subir até lá em cima pra ver todo em volta de Paris. Aqui corta aqui a Champs-Élysées e as outras são todas as avenidas importantes de Paris. Aqui é uma visão de baixo, né? Então a gente viu de cima, agora de baixo é a visão aí do arco do triunfo. Tem muitas esculturas e peças entalhadas, né? Eu mostrei, inclusive, fotos já de algumas esculturas quando a gente falou de que eles adornavam os arcos do triunfo, né? Com esculturas contando as fases heróicas da história. Aqui, no caso, vai ser da história francesa, sobretudo das vitórias de Napoleão, mas sempre com elementos míticos misturados, tá, gente? E com alusões ao iluminismo e ao que o iluminismo propunha, tá? Essa daí, ó, é a igreja do Dome, tá? É a igreja do Dome. Ela fica atrás do Museu das Armas, que também é chamado Hotel dos Inválidos. Então aqui, ó, vocês estão vendo? Essa construção aqui atrás dessa igreja, que tem essa cúpula toda adornada em ouro, ela chama Hotel dos Inválidos ou Museu das Armas. Fiquei em Paris, na França, eu tive a oportunidade de visitar. E esse museu conta a história das vitórias e das perdas da França durante a história francesa, tá? Então tem arma, tem história, tem roupa do exército, conta a história do exército, de Napoleão, enfim, muito legal. E aqui nessa igreja, que fica atrás do Hotel dos Inválidos, a gente tem toda essa construção neoclássica, que eu não vou ficar repetindo, porque vocês já entenderam, e lá dentro a gente tem o túmulo do Napoleão. Então quando a gente entra, essa é a visão do átrio da igreja, né? Da igreja, a gente tem aí a visão aqui no centro do túmulo do Napoleão, do Napoleão Bonaparte, tá? Aí essa visão de baixo, com sempre esculturas, alusão à mitologia greco-romana, e essa glorificação e até romantização dos heróis da França. Isso é interessante, gente, porque depois no romantismo, sobretudo no romantismo brasileiro, a gente vai ter essa característica de valorização, de história, história do país, para a construção de um ideal de país. E a gente já falou, eu já falei isso para vocês várias vezes, tá? E justamente isso vem, essa característica do romantismo brasileiro vem, porque do neoclássismo vai surgir a missão artística francesa no Brasil, e a missão artística francesa no Brasil que vai instituir o academicismo no Brasil, e que vai dar origem aí a todo o romantismo brasileiro depois. Aí, a gente tem já, não é mais Paris, é Inglaterra, é Londres, a gente tem o Palácio de Buckingham, ele foi criado pelo John Nash, até, tá? Então, ele é todo pensado neoclassicamente, tá? Desde o portão, até o frontão, o pórtico, as colunas, o número de quartos e janelas, sempre pensado em proporção, equilíbrio e retomada de valores clássicos. Aqui, a gente já, já não é mais Inglaterra, é a Alemanha, é o portal de Brandenburgo, fica em Berlim, aqui em cima, a gente tem a representação, uma escultura enorme, gigantesca, da deusa Niki, a deusa da Vitória, que a gente já viu uma representação dela lá no Museu do Louvre, que é a Vitória de Samotrasse. Então, ela aqui, mais uma vez, a roagem, tá? Olha só, as colunas, a proporção, é sempre pensado em equilíbrio e valores clássicos. E aqui, a Casa Branca, né? Fica nos Estados Unidos. O neoclassicismo é presente na arquitetura, gente, nos Estados Unidos, foi chamado de Greek Revival, tá? Então, Renascimento Grego. E nesse movimento, então, foi construída a Casa Branca em Washington. Ela também é pensada de maneira neoclássica. Vamos para a escultura. A escultura, aí a gente tem a primeira escultura, que é Perseu com a Cabeça de Medusa, é do Antônio Canova, e o Antônio Canova é um italiano, tá? Ele é um italiano. Ele foi influenciado aí pelo neoclassicismo e suas esculturas têm as características neoclássicas das quais. Primeiro, equilíbrio, proporção, valorização, mas não idealização da anatomia, vocês podem ver, né? A gente tem certo movimento, mas uma dureza que é mais prepotente. A gente tem a temática sendo mitológica, né? Mitológica, e aí a valorização dos valores, valorização dos valores, é bom, valorização da cultura greco-romana. aqui já é outra escultura de outro artista chama Voltaire, é do Jean-Antônio Boudon, tá? E aí ele representou o Voltaire da maneira que a gente pensa os pensadores e filósofos, né, gente? Que esse semblante de ancião, um velhinho com sua túnica sentado num trono, pensando, olhando pro horizonte, horizonte, é assim que a gente imagina, né? Então, parece até que o Voltaire é um pensador da Grécia Antiga, né? E o Roudon, ele quis dar essas características pro Voltaire, mas o Voltaire é um pensador iluminista, então na temática a gente tem a valorização do iluminismo, né? Na técnica a gente tem a valorização da cultura greco-romana. e essa fusão dá essas características dessa obra do Jean-Antoine Roudon. Aí, na pintura, a gente vai ter o Jacques-Louis Davy e o Jean-Auguste Dominique Ingrê, tá? Então, o Jacques-Louis Davy e o Ingrê. O Jacques-Louis Davy, ele fez essa primeira obra aí que chama Bonaparte cruzando os Alpes, tá? E vocês podem ver que a gente tem toda uma valorização do Napoleão Bonaparte indo pra uma das suas batalhas, aqui o nomezinho dele, o cavalo do Napoleão super valorizado, o Napoleão também super jovem valorizado, né? Com sua capa em movimento, a gente tem, lógico, proporção ideal de belo aqui, tá? Eu quero que vocês lembrem também de profundidade, neoclassicismo, o que aparece no centro e mais à frente, também é o mais importante, coisa que a gente viu no Renascimento, paisagem é coisa de Renascimento, valorização de personagem histórico é coisa de Renascimento, então aqui a gente tem a super valorização e a transformação de um personagem histórico em um herói, tá? E olha só o contraste com essa obra aqui, essa obra aqui, ela não é neoclássica, tá? Ela é romântica, essa obra romântica é do Paulo de la Roche, e olha só, o Paulo de la Roche viu o Napoleão cruzando os Alpes, ou o Bonaparte cruzando os Alpes do Jacques Luiz Davi, e ele falou assim, poxa, mas não foi muito assim, né? O Napoleão parece que nessa nessa obra aqui, ele tá indo cruzar os Alpes em direção à Rússia, e aqui parece que ele tá voltando, tá certo? O inverno russo, se vocês lembram, fez com que o exército do Napoleão, não só isso, né gente, isso muito por cima, não só isso, mas aqui bem representado, fez com que o exército do Napoleão voltasse e não conseguisse adentrar e tomar o império russo do Kizar da época. Então aqui a gente tem praticamente a volta, um Napoleão até mais gordinho, menos, com a postura menos ereta, tá certo? Com a posição antálgica, ele tinha um problema abdominal, então ele colocava muita mão nessa posição, e a atitude antálgica é uma atitude de dor, quando você sente dor de barriga, você coloca a mão na barriga. O cavalo, gente, olha o cavalo, olha a expressão do cavalo nessa imagem e olha aqui, ele parece que está com fome, cansado, com dores, e aqui é o cavalo em vigor total, né? A representação da paisagem é bem mais dramática nesse caso, né? E aqui bem mais, vamos dizer, manipulada, porque é uma representação histórica, tá? aqui é o juramento dos Horácios, tá? Essa obra se chama Juramento dos Horácios e também é do Jacques Louis Davi. Então a gente tem aí uma uma alusão à história greco-romana, né? Aqui, participantes do exército, aqui a gente tem toda, eu quero mostrar nessa obra justamente a iluminação, tá? A iluminação artificial, então o autor, ele cria essa iluminação no quadro, tá? Isso é importante no neoclassicismo, mas a gente tem os detalhes da cultura greco-romana, a gente tem proporção, equilíbrio, razão, tá? Essa obra aqui é super interessante, todo mundo sabe, conhece, né? Morte de Mará, o Mará foi amigo do Jacques Louis Davi e o Davi fez essa homenagem a ele depois da sua morte, né? O Mará, ele foi assassinado por uma mulher, ele era um jornalista e também jacobino, tá? Então, o Jacques Louis Davi fez essa obra para o Mará, tá bom? Ele está numa banheira e ele foi assassinado. Inclusive, tive conhecimento aí por uma das minhas amigas de que o Mará tinha, ele está representado numa banheira porque ele tinha um problema de pele, não sabemos qual problema de pele ele tinha, mas a banheira de água poderia, então, melhorar aí a coceira, a dor, enfim, que os problemas de pele trazem, por isso ele está sendo representado dessa forma. Beleza? Mas a gente tem iluminação artificial, valorização anatômica, mas valorização realista anatômica, sem idealização. A gente tem um representante iluminista sendo representado na temática, né? E o neoclassicismo, ele se faz dessa forma na pintura. Aqui a gente já muda um pouquinho de... Perdão. aqui a gente também tem o Jacques-Louis Davi, o Jacques-Louis Davi fez essa obra representando a coroação do Napoleão Bonaparte, então, a gente tem ele aqui no meio. A gente tem uma riqueza de detalhes, mas se vocês pegarem essa obra e compararem com uma obra barroca, quando eu falo riqueza de detalhes aqui, vocês lembram que no barroca é excesso de detalhes, né, gente? Aqui parece quase uma fotografia do que aconteceu realmente, tá? Lógico que a gente tem uma supervalorização do momento histórico, né, mas é aquele momento de que o Napoleão Bonaparte, quando se torna imperador, ele se autocoroa, uma coisa que não era realizado sem precedentes na Europa antes, porque o rei, o imperador, normalmente era coroado pelo Papa, tá? Então, aí a gente tem a representação da nobreza, né, aqui a rainha e a futura rainha, né, depois que o Napoleão se autocorou, a nobreza, o clero sendo representado, as pessoas assistindo, aqui, ó, a gente tem até uma pietá cortada no meio, tá? A pietá cortada no meio, porque é numa, a coroação acontece sempre numa igreja, mas aí, então, a coroação de Napoleão feita pelo Jaco e Davi. coisa importante que eu quero que vocês lembrem, o Jaco e Davi foi professor do Debré, e o Debré é um dos artistas mais importantes da missão artística francesa no Brasil, por isso que no Brasil vai se institucionalizar a arte acadêmica com características visíveis do neoclassicismo, lógico que o tema vai mudar, porque o Brasil era um país totalmente diferente da Europa Ocidental da época. Então, aqui, um cortezinho maior do Napoleão se autocoroando, podem ver os olhares do clero, alguns olhares bastante icônicos, esse aqui, inclusive, bravo, logicamente, a separação entre Estado e Igreja, que eu quero que vocês lembrem aqui. Aqui, já é outro artista, é o João Augusto Dominique Ingrê. O Ingrê, ele fez essa obra aqui, que é A Banhista de Valpinçon, tá? É super interessante e bastante valorizada, essa obra aqui, como obra neoclássica, tá? Tem todas as características que eu já falei. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é que ser representada de costas não é uma característica essencial do neoclassismo. Normalmente, pessoas de frente, de lado, o mais importante ao centro, como a gente viu até agora, é o que é representado normalmente pelo neoclassismo. Isso aqui é uma exceção, tá? A banhista de Valpinçon. Então, aí a gente tem uma mulher seminua, tá certo? Mas, eu quero que vocês observem a riqueza de detalhamento para a construção do tecido. O tecido parece ser tão macio quanto a pele da moça, tá? Então, olha que legal essa característica do neoclassismo, a arte que era ensinada no século XIX nas escolas de arte. E aqui a grande odalisca, tá? Então, mais uma vez, uma mulher seminua, sendo representada, né, tampando as suas partes, basicamente de costas para o espectador, mas ela vira o rosto ao invés da banhista. É uma característica do ingre, tá, gente? Representar essas mulheres assim, com os tecidos, sempre, sempre, contrastando com a pele, mas assim, de forma a similarizar a textura, tá? Então, aí, é a grande odalisca do ingre. Neoclassicismo, então, mamãe, quero ser grego. Gente, e a missão artística francesa no Brasil? Qual o contexto? Bom, em 1807, a gente vai ter a fuga da família e da corte real portuguesa, como vocês devem lembrar, por causa da invasão napoleônica em Portugal, essa família vai fugir e vai vir para o Brasil. Em 1808, o Dom João VI está no Brasil e ele toma uma série de medidas institucionais que vão aí, vão dar início, né, segundo alguns historiadores, vão dar início ao processo de independência do Brasil e de Portugal. Então, rompimento do exclusivo metropolitano, o exclusivo metropolitano é aquela característica de que o Brasil só poderia comprar de Portugal e vender para Portugal. O Brasil, aí, nesse caso, o rompimento do exclusivo metropolitano foi, logicamente, uma característica porque a Inglaterra, precisava de um mercado consumidor porque ela estava vivendo a revolução, a revolução industrial e ela queria vender para o Brasil, tá certo? Então, o rompimento do exclusivo metropolitano, ele é consequência justamente da Inglaterra ter ajudado a corte real portuguesa e a família real portuguesa fugirem para o Brasil. O Brasil, nesse sentido, é elevado à sede do reino português, tá? E a gente vai ter toda a institucionalização do território, como eu já falei, porque é necessária a garantia de uma elite civil e militar, que Portugal já tinha, mas o Brasil ainda não. E, o que eu já falei para vocês, a ornamentação do Rio de Janeiro. Logicamente que essa ornamentação é, nesse período de 1808, para o recebimento da corte real portuguesa. Lá, na revolta da vacina, um século depois, é para acabar com os cortiços, tá bom? Em 1816, a gente vai ter a chegada na missão no Rio de Janeiro. Ela foi composta por vários artistas, dentre eles o Joaquim Le Breton, que ele era ex-secretário da classe de belas artes do Instituto Francês, então era um cara bastante importante dessa parte acadêmica de arte da França. A gente vai ter o Taunet e os seus filhos, tá? O pai e os filhos eram artistas, eles vieram juntos para o Brasil. O Jean-Baptiste Debré, que foi, como eu já disse para vocês, aluno do Jacques-Louis Davi, e o Montini, que era um arquiteto. Em 1826, dez anos depois, a gente vai ter criada a Imperial Academia e Escola de Belas Artes brasileiras. O primeiro diretor vai ser o Joaquim Le Breton, e vários alunos importantes vão surgir da criação dessa escola, tá, gente? Esses rapazinhos que vieram aqui com o Joaquim Le Breton, eles vão ser os primeiros professores, e alguns alunos importantes que vão aparecer aí de 1826 até o período do Segundo Reinado vai ser o Simplício Rodrigues de Sá, o Manuel de Araújo Porto Alegre, o Augustinho José da Mota, o Pedro Américo e o Vitor Meirelles, que são os dois artistas expoentes do romantismo brasileiro. Quais são as características da arte feita pela missão artística francesa e ensinada pela missão artística francesa? Bom, ela vai ser considerada o estilo oficial do Império, é um importante meio cultural de construção do ideal de civilização no Brasil, que o Brasil nessa época é um Brasil colônia ainda, tá certo? Então, você cede o Brasil colônia, tem civilização o neoplasicismo da missão artística francesa no Brasil para criar esse meio cultural que vai possibilitar um que vai ter um que que a gente já das corporações do nosso país. Então, a arte e a arquitetura brasileira, elas entraram em avanço a partir da da missão artística francesa, porque a arte barroca não era ensinada no Brasil, ela só era feita, e a partir daqui a gente vai ter uma arte acadêmica sendo ensinada. Então, é uma possibilidade da arte se desenvolver no nosso país. A gente vai ter, então, justamente por causa dessa característica, o fim da fase empírica da arte brasileira, essa fase de testes da arte brasileira. Eu, pessoalmente, não sou adepto a essa característica, tá? Isso os livros de arte trazem, porque, para mim, até a arte moderna, o Brasil ainda está em fase empírica de arte brasileira, tanto é que o primeiro movimento, como já conversamos, oficial de arte brasileira é só o neoconcretismo após a Segunda Grande Guerra. A gente vai ter um antilusitanismo e um nativismo. Os artistas-alunos, quando foi eleito o segundo diretor da academia, depois do do Le Breton, que foi o Henrique José da Silva e era um português, diferentemente do Le Breton, que era um francês, os artistas, eles eram contrários, tá? Eles não gostavam do Henrique José da Silva. Isso vai trazer uma característica para o neoclassicismo desenvolvido pelos alunos da missão, durante o período da diretoria de Henrique José da Silva, de um antilusitanismo e um nativismo no tema das obras. Eu vou mostrar isso já para vocês. A gente vai ter um novo colonialismo cultural, por quê? Até então a gente tem um colonialismo cultural português, e agora a gente vai ter um novo colonialismo francês nas artes. E a última herança é o academicismo, que, logicamente, traz esse avanço da arte e da arquitetura brasileira, mas também traz a perda de espontaneidade e liberdade criativa do artista. Essa primeira obra aí, a gente vai ver as primeiras obras dos Tauné. Os Tauné fazem, sobretudo, paisagem. Então aí é o Morro de Santo Antônio, foi feito pelo Nicolas Antônio Tauné, e é um morro que está no Rio de Janeiro, tá, gente? Inclusive a gente consegue ver aqui o Morro do Corcovado. Então o Morro de Santo Antônio aqui, alguns fradezinhos sendo representados aqui, e uma paisagem, tá? A paisagem vem já desde o Renascimento, é retomado pelo neoclassismo, e a missão artística francesa vai fazer. Só que aqui é a paisagem do Brasil do século XIX, tá bom? Aqui já é a mata reduzida a carvão, tá? Mata reduzida a carvão foi feita pelo Félix Emílio Tauné. É também uma paisagem, só que logicamente mostrando o colonialismo português com ênfase econômica no Brasil, tá certo? Então, desmatamento para produzir monetarização, produzir dinheiro, né? Produzir riqueza para o reino português. Então aí é uma obra bem legal de paisagem, isso aqui para documento. A missão artística francesa serviu também, de uma das heranças, para a documentação histórica e geográfica do Brasil do século XIX, tá, gente? Isso é muito legal, porque a arte barroca, por exemplo, não estava preocupada com isso, né? O neoclassismo, quando traz a paisagem, já traz esse registro. Então, bastante legal. Aqui é um desenho, chama Cena Brasileira, tá? É do Aimé Adrien, também um Tauné. E é uma cena cotidiana brasileira. Vocês podem ver alguns negros sendo representados, tá? Lembrando que negro descalço provavelmente é um escravizado e negro com sapato é um alforreado, tá? Isso é comum de ser representado dessa forma no Brasil dessa época. E aqui o busto de Camões, tá? Então, os Tauné não fizeram só paisagem, tá? Eles também retrataram o cotidiano do Brasil e fizeram escultura. Essa ideia é do Auguste Marie Tauné E aí chama Augusto de Camões, Camões, o principal poeta de Portugal sendo valorizado e feito aqui no Brasil no século XIX. Aí, gente, é o edifício... É uma foto aqui do edifício da Academia de Belas Artes do Brasil, né? Academia Imperial de Belas Artes feita pelo Dom João VI, mandada a construir pelo Dom João VI quando a missão veio para o Brasil. E vocês podem ver que o estilo arquitetônico é muito parecido com o neoclassismo europeu, tá, gente? Não muda praticamente nada. Infelizmente, a Academia Imperial foi demolida em 1937 e só ficou o pórtico, como vocês podem ver nessa foto atual aqui, e o pórtico da entrada hoje ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tá bom? Então, só ficou o pórtico e o frontão. E aí, a entrada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como vocês podem ver atrás. Foi feita, gente, pelo Montini, tá? O grande grande Montini que eu falei que foi o arquiteto da missão. Aqui já é o Debrê. Vamos falar um pouquinho do Debrê, então. O Debrê, ele é super importante porque ele vai fazer... Ele vai viajar o Brasil todo, tá? E ele vai fazer um livro que chama Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil, em que ele vai representar tanto as diferentes regiões brasileiras, como o índio e a cultura indígena e a escravidão. No caso dessa obra aí, faz parte dessa característica do Debrê de pintar nos princípios acadêmicos, logicamente, o índio brasileiro e a sua cultura. Então, essa obra aí chama Família de um Chefe Kamakã Preparando-se para uma Festa. Então, um cotidiano indígena na sua cultura, tá? Se preparando para uma festa indígena, beleza? A gente tem elementos de indígenas, a corpo, a roupa indígena sendo representadas e a cultura também. Assim como paisagem e animais do Brasil. Aqui já é mais de quando o Debrê queria retratar a escravidão. Então, a gente tem aqui essa obra que se chama Pelourinho e Tron. Vocês podem ver. É o próprio escravizado abordando outro escravizado e violentando o que era comum durante o período de escravidão no Brasil. E a gente tem aí a praça pública sendo representada, porque isso normalmente era feito em praça pública. Uma senhora brasileira em seu lar. Essa daqui é muito famosa, né, gente? Uma senhora brasileira, nem tão brasileira assim. É muito provavelmente uma nobre ou vinda com a corte real ou descendente da corte real portuguesa, tá? Mas uma nobre ali no Rio de Janeiro, tá? Branca, mais que tudo branca. Inclusive, a cor se confunde com o vestido da menina e a roupa do escravizado. Então, a gente tem ela na sua casa aqui, né? E os negros escravizados, inclusive os filhos, ao chão, tá bom? O cotidiano da escravidão no Brasil foi pintado pelo Debrê. Aqui, gente, a gente tem a coroação de Dom Pedro I, tá? Só pra lembrar uma coisa, que o Debrê, como ele viajou por todas as regiões do Brasil, é que eu não trouxe. Mas ele pintou outras regiões, por exemplo, o Rio Grande, né? Que na época era chamado de Rio Grande, hoje é o Rio Grande do Sul. A gente vai ter também ele retratando Minas Gerais, mas eu não trouxe pra vocês porque não é tão importante assim. Aí é do Debrê também a coroação de Dom Pedro I, tá? Então, é muito parecido com a coroação de Napoleão. Logicamente que é brasileiro, no caso, né? Então, aí, o Dom Pedro I sendo coroado, tá certo? A nobreza toda assistindo, beleza? E o palácio, sempre representado com profundidade, uma coisa que eu esqueci de falar, perspectiva, né, gente? É uma característica da técnica neoclássica retomada desde o Renascimento, né? E que depois vai ser criticada e contestada pelos impressionistas, pós-impressionistas, modernistas, enfim. Então, aqui é a imagem da coroação de Dom Pedro I, um fato histórico do nosso país. Aqui a gente já está falando do Simplício Rodrigues de Sá, tá? Eu trouxe uma obra dele aí, que é o Dom Pedro I, tá? Então, é um retrato do Dom Pedro I, com todas as suas insínias e premiações, a roupa, né, de imperador e rei, tá certo? No auge da sua, vamos dizer assim, passagem de jovem para adulto, tá? Não tem paisagem, fica um tom meio nebuloso atrás, mas isso é comum nos retratos, tá? É um retrato super neoclássico, valorizando detalhes, valorizando a anatomia, com equilíbrio, proporção, tá certo? Então, aí, Dom Pedro I, do Simplício Rodrigues de Sá. Aqui já é uma natureza morta, ela foi feita pelo Agostinho Rodrigues da Mata, tá? Só que é uma natureza morta brasileira, gente. A gente tem até o Maracujá aqui, tá? Então, olha que interessante, a gente normalmente vê só naturezas mortas feitas pelos artistas europeus. Esse daqui foi desenvolvido, então, por um dos artistas da Missão Artística Francesa no Brasil, com elementos da natureza brasileira. E aqui é um desenho do Manuel de Araújo Porto Alegre, tá? O Manuel de Araújo Porto Alegre é super famoso pelas caricaturas que ele fez. Olha que interessante, ele fez muitas caricaturas, tá? Mas aqui é um desenho da floresta brasileira, mais uma vez, os neoclássicos valorizando a paisagem para ser retratado, tá? Sempre com profundidade, riqueza de detalhes, equilíbrio, proporção. Ponto de fuga, simetria, vocês já sabem de todas as características, o neoclassismo não é difícil de vocês entenderem. Aqui, trouxe uma caricatura só para vocês verem, tá? É fruto da Missão Artística Francesa no Brasil. E a caricatura, gente, ela vai ser muito importante para o desenvolvimento histórico do Brasil, sobretudo naquele período de Primeira República, Segunda República, Era Vargas. A gente vai ter muito desenvolvimento da caricatura na mídia brasileira, e isso até hoje, né? Até hoje, no século XXI, a gente tem. Então, é um importante traço da arte desenvolvida no Brasil, e vem desde aí, por influência, sobretudo do Manuel de Araújo de Porto Alegre, que começou a desenvolver caricaturas aqui no Brasil. Então, hoje eu acordei neoclássico, né? Sereno, autocentrado e com forças, de formas bem definidas. Beleza, gente? Essa era a aula de neoclassicismo e missão. Eu vou parar de gravar aqui. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Espero que tenham gostado. qualquer dúvida que vocês venham tendo, é só me chamar no Insta, desculpa, ou comentar aí no vídeo, tá bom? Abraço pra vocês, fiquem todos bem.